Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, o vídeo de hoje é para você aí que quer cuidar da sua beleza com produtos naturais que temos dentro de casa na nossa cozinha. Então se você está chegando aqui agora e ainda não deixou o seu gostei deixe o seu gostei que é muito importante, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo que vai ser muito, muito bom a ajuda de vocês aqui no canal. Gente, eu vou mostrar para vocês os ingredientes, é simples e fácil de encontrar, são coisas que com certeza você tem dentro da sua cozinha. Essa esfoliação é para você que quer remover todas as impurezas da sua pele, removendo junto aí os sebos e cravos que dá na nossa pele. Você pode estar fazendo essa misturinha 3 vezes na semana para você ter uma pele muito sedosa, macia e livre de... e se livrar de impurezas da nossa pele do dia a dia, da poluição de hoje, né gente? Gente, você vai precisar de uma colher de açúcar. Esse açúcar meu, ele é cristal de coco, mas você pode estar usando qualquer açúcar que seja cristal. Uma colher de sal e você vai também utilizar uma colher de óleo de coco. O óleo de coco, ele vai estar hidratando a sua pele. Essa receitinha faça no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. Após isso, vamos colocar um pouquinho de pó royal para estar dissolvendo todos os sebos e cravos da nossa pele. Depois, coloca uma gota de sabonete líquido e faça uma misturinha. Feita essa misturinha que vocês viram que não tem segredo, se você quiser acrescentar um pouquinho mais de óleo de coco, você também pode acrescentar para estar deixando uma massinha mais, uma misturinha mais homogênea da sua preferência. Se vocês quiserem que fique muito seco e na hora que você for fazer a esfoliação não ficar derramando, tá bom? Vocês vão fazer após a misturinha. Com a sua pele limpa, já lavada, retirada, toda a maquiagem, você vai fazer uma esfoliação por todo o seu rosto em movimentos circulares. Faça por todo o seu rosto, mais ou menos uns 5 minutinhos é o ideal. Após ter feito a misturinha, você pode estar retirando com sabonete líquido, lavando o seu rosto. Depois disso, a gente vai estar fazendo sua rotina de beleza normalmente. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa de como tá removendo cravos e sebo do seu rosto. E se você gostou, não esqueça do seu gostei, comentem aqui o que vocês acharam. E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até amanhã que tem vídeo novamente. Tchau, tchau! E até amanhã que tem vídeo.